Eu e você Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço teu sorriso e nem o teu olhar Teu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso, eu venho na contra mão E quando fiz eu esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fui longe eu me aproximo mais É... Te perder de vista sim É ruim demais E é por isso que atravesso dentro do mundo E faço das lembranças um gasto Não é que eu queira reviver nenhum passado Nem revirado o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na tua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder nem as verdades Você conhece o meu sorriso Pelo meu olhar Meu sorriso é só disfarce O que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais É... Te perder de vista sim É ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na tua vida